Ah é, deixa eu mandar um salve pra turma aqui, posso, né? Pode, fica à vontade. Porque senão o povo fica brabo comigo. Um abraço pras meninas... Eita, pera, estão me ligando aqui, peraí. Pras meninas do Cicobi, Credivar e de Carvalhópolis que fizeram um seguro da minha Evoque. Ah, vai tomar no teu cu. Não, peraí, vamos lá, né? Pra ajudar no banco do Cicobi de Carvalhópolis. Ah, e um abraço pro Nando e pro Luciano também da minha cidade do RP. Ô, man, deixa eu ver se eu consigo falar em inglês. Now, I am go... Nossa, parecendo o Zé Roberto. Calma a boca. Agora eu vou, ele foi em Itaguara, vamos lá. Now, I am go... Tô interessado nisso daí. Como que lê? Read. Read? Read is message for your fans. Super 7. Eu, agora eu quero mandar uma mensagem pros seus fãs do Super Chat. I know, read is... Foda-se, vou ler o Super Chat. Tá bom. Tem mensagem pra caralho aqui. Ô, a Vanessa da Silva falou assim, os vídeos do Paulinho já me salvaram em dias ruins. Ele é incrível demais. Verdade. Sou muito fã. DG's de todo sucesso pra ele. Obrigado, Vanessa da Silva. Tá vendo que o meu público é diferente? Ela deve ser uma tia. Vanessa da Silva, com certeza ela tem mais de 25 anos. Tem. Da Silva? Sim. Obrigado, Vanessa. E ela tem a carteira assinada, trabalha e assiste meu vídeo no período que ela tá descansando. Ou no intervalo do trabalho, né? Sim. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá bom, Bobão? Obrigado. Vou ler aqui o próximo. Beleza. Clipes Gangue do Ovo. Aô da roça! Alf é um dos caras mais gente boa do YouTube. Humildade pura. Abração por trás e lembra de responder no Zap Zap. Um beijo na boca. Cobrou. Cobrou. Qual que é o nome dele? Clipes Gangue do GTA. Porra, mas eu vou saber o nome dele como? Clipes Gangue do Ovo. GTRP. GTRP. Eu conheço esse canal, é foda. É as clipadas da minha live. Ó, o Lucas Borlinho falou assim, Paulinho, tia, manda um salve com a voz do Paulinho, por favor. Manda um salve pro Lucas Borlinho com a sua voz. Salve, Lucas Borlinho! Tchais! O Space Roleplay falou assim, o Space fica muito feliz com o seu sucesso. Voa, Space Roleplay na área. Tamo junto, Paulinho. Essa cidade é massa, eles dão muita abertura pra eu poder gravar lá. Sério? Sério. É bom ter uma cidade. É, porque eu não tomo tanto ban, né? Só que eu gravo lá de vez em quando, tipo uma vez por semana, porque senão também muito maluco e zoa a cidade demais. Uma vez não, nem umas duas, três aí. É uma cidade então? É uma cidade, Space é massa, Space é massa. Da hora. O Wagner Custódio falou assim, ousadia e o famoso corote de mineiro. Hashtag tarado! Cavouco, corote, o quê? Sai fora. Tem um gole aí? Meu Deus. Tenho trauma disso daí, velho. Já tomou corotinho? Mais de sabor, né? 14 anos aí, 15 anos. Só de sabor? Corote de morango é bom. Você tem que tomar o original, velho. Não, não é bom não, Igão. FNG. Desafio o Paulinho a fazer um RDM aí, não pode pá. O que que é isso? RDM? É atropelar no carro? Não, não vai atropelar ninguém aí. Você tá com a tua evoca aí na garagem aí, do veio, do localização? Tô. Então vou dar uma acelerada na evoca e do mesmo. Vai, vou começar a ler. Continua essa merda aí. Ramon 444444. Falou assim, Paulinho, é louco, você recebeu uma proposta pra fazer RP de verdade, você faria? Mas eu faço, até que eu faço. Faço 80%, 100% eu não faria não. A não ser que me passe um contrato aí, muito caro. Né? Porque eu me vendo sim. Você não se venderia por 5 milhões por mês, por vocês não falar nunca mais um palavrão? Sim. Sim. Sim, né? Porque é importante a família e a casa, né? Exato. Os 5 milhões eu dava meu cu. Então 5 milhão por mês, vai dar o cu nós três aqui. Eu dou. 5 milhões eu viro a boneca do velho. Beleza. Williams falou assim, pergunta se ele faria um trote ao vivo agora. Faria. Mas depende, né? Liga pra alguém que eu vou passar um trote. Eu fiz um trote no podcast do Don que eu ganhei uma pizza de graça, o cara conheceu eu. Caralho. Só que é difícil. Como faz um trote agora? Ah, eu ligo pro cara e meto o louco, vamos ver o que que pega. Liga pra alguém. Vocês querem? Por favor. Vocês querem pra pizza? Queijo brilho? Queijo brilho? Ah, mas aí não tem graça, né? Pera aí. Vamos uma pizzaria aqui em São Paulo. Procura aí, Mítico, vai. Cuidado com o histórico aí. É, bota aí. Ah, viado. Pizzaria... Eu sou solteiro ainda, né? Dá licença. Não, pizzaria os caras desligam, mano. Não desliga, aí gama. Eu sou bom. Sério? Sim. Vou confiar em você. Sou bom, Viano. Só que assim, eu tô me garantindo demais, né? É. Eu vou ter que mostrar um pra... Se eu não quer quebrar o recorde hoje, quebrou, né? Eu não bati o recorde, mas... Quebrou. Caralho, tá ligando já? Já. Puta, eu nem treinei a voz, né? Nem treinei a voz. Põe aqui. A voz é alta. Oi! Alô? Atendeu e não foi. Quer tentar outra? Não, escolhe aí. Fala, Mike, que você compra pizza aí, velho. Você tem mó cara que compra pizza todo fim de semana. Ô, Fudapu, por favor, respeita comigo. Tá bom, desculpa. Punheteiro do caralho. Ah, tô na idade, né? Tá mesmo. Se bater nessa idade, tu é uma vergonha. Eu sei que você bate, meu amigo. Eu sou cartomante, Viano. Não bato, não. Eu sou cartomante. Você lê, tarô? Sim. Búzios? Sim, eu sei. É uma dúzia por semana, ele é quatro. Nem fudendo. Um desperdício líquido. Vou ter que gritar aqui mesmo? Tudo isso, graças a Deus. Você é testando uma noite, hein? Boa noite. Quem tá falando? Daniel. Ô, Daniel. Eu tô querendo comprar uma pizza bem da boa. Hum. Quanto que tá, cara? A pizza mais barata? Mais barata tá 28. Tá. Ô, cara. Mais cedo eu liguei pra mulher aí. E aí ela tinha falado comigo porque eu tanto que tô com problema social. Ela tá aí, cara. Não. Só tá eu hoje aqui. Ixi, cara. Que pena, meu. Mas quanto que tá a pizza de peperoni mais frango calabresa? Meio a meio. Isso, meu. Acho que você tá me entendendo na parada, né, meu trota? Cara, papo de bandido pra bandido. Você vai me passar essa pizza de graça ou nós vai entrar numa confusão, meu parceiro? Eu sei teu endereço, cara. Pra eu chegar aí com uma ponta... Não vou nem falar o número, que você já tá ligado na noção. Você vai me passar essa pizza ou não vai, meu parceiro? Eu não posso não, moça. Ah, então eu vou entrar numa petambulância. Ô, Gominho. Você vai me passar a pizza ou não vai? Não, eu não posso usar a pizza não. Rapaz, qual que é teu nome? Eu entendi. Você sabe que você é obrigado a me dar teu nome, né? Qual que é teu nome? É Daniel. Ô, Daniel. Se você não mandar uma pizza, qual que é o nome da pizzaria? Não. Não fala. Ah, entendi. Você conhece gasolina, cara? Não, não. Não pode ameaçar. Não quero mais. Tchau, trouxa. Não quero mais também, não. Ah, o cara não quis, ele não conheceu, velho. Love of my life. You hurt me. Broken life. Você sabe que você tem que falar o seu nome? Eu humilhei o cara no final. Não quero mais, trouxa. Você sabe, você quer mandar um aviso aí, um recado antes? Quer mandar um aviso. Um aviso? Ah, saiu o vídeo hoje, né? Tem que fazer meu merchan, hein? E amanhã vai sair outro. E amanhã sai outro. Porque eu me adiantei pra vir aqui. E é verdade, meu pai passou a pingola em mim. Sem querer, tá, gente? Antes que vocês comecem a cancelar meu pai aí. É. Só isso mesmo. Qual o nome do seu pai? Laerte. E minha mãe é Ana Lúcia. Beijo, Laerte. Um abraço pro Nando também, porque senão o Nando vai ficar brabo. Quem é o Nando, teu irmão? O Nando é que cria meu canal. E a Marília. Marília. E o nome do seu cachorrinho? E a Marni. Marni? Marni. Marnicraft. É isso. Ô, Gordos, tá engraçadão. Caralho, hoje você tá o gordão da galera, hein? Puta que pariu, hein? Você fez aquilo que você falou no começo, velho. O quê? Vamos rir do gordão. Você acabou de fazer isso. Você já foi o gordão da galera? Você também. Eu ainda sou. Por isso que a gente se identificou tanto hoje. Eu ainda sou o gordão da galera. Eu me identifiquei bastante aqui. Vamos se pegar depois. Beleza, fechar a câmera que a gente comece o processo. Vamos fazer uma bagunça. Beleza, na situação. Rapaziada. Encerra aí, mítico. Eu tô sem condições. O Igão tá derretendo assim, rapaziada. Mano, na moral, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje foi dois episódios. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, mano. Eu tô sempre aqui, velho. Obrigado pela presença da nossa equipe. Amanhã temos dois episódios. Se você não gostou, vai pra puta que pariu. Um beijo pra você e até amanhã. Tchau. Tchau. Segue a gente nas redes sociais. O meu também. Tchau. 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 Tchau.